Só para perguntar sobre o pipeline, como vocês venderam muita coisa já, vocês têm algumas coisas importantes para serem vendidas ainda e já poderiam ter sido vendidas, por exemplo, a polêmica participação do banco na JBS, por exemplo. Quais são as principais posições que vocês têm ainda para vender e pretendem vender e como vocês vão fazer isso? Acho que o mercado tem bastante curiosidade nisso e é muito pouco falado. A gente viu que vocês fizeram três tranches já de venda da JBS. É uma empresa que se valorizou bastante, ela saiu de R$15,00, foi para R$40,00, R$50,00. Quais são os projetos para vender o resto das participações e quais participações são importantes que estão no pai para serem vendidas para o mercado? Só para dar um número, se você somar a oferta de Eletrobras, o que a gente colocou a mercado via bolsa em ofertas ou blocos, nesses três anos, entre BNDES e Tesouro, são R$120,00. A gente colocou bastante coisa. Se você pensar em três anos, que eu falo três porque teve a pandemia no meio ali e tal, teve o tempo de chegar no banco, então dá R$40,00 por ano. Então tem a questão de profundidade de mercado também, que por mais que sejam ações diferentes, tem um fluxo. Então a gente, quando olha R$120,00 em três anos, eu acho que a gente fez um tamanho bom. Poderia ter feito mais? Talvez sim, mas com a volatilidade de questão da economia macro lá fora, questão de pandemia, eu acho que foi bem louvável. Olhando para frente, a estratégia é realmente fazer com que a carteira de participações do BNDES especulativa seja próximo de zero. Hoje está em torno de R$75,00. Mas por que isso? Quando a gente olha para um banco de desenvolvimento, o nosso dinheiro tem que circular a economia, tem que virar obra, tem que virar emprego, tem que virar preservação ambiental. E a atividade especulativa na Bolsa de Valores é importante como formação de poupança privada, como formação de preço, mas não é função do banco público. O nosso capital é mal utilizado, é desperdiçado se eu ficar especulando na Bolsa de Valores. Então a gente limpa essa nossa participação para poder alocar o nosso capital financeiro, o nosso capital operacional, o nosso capital humano em coisas que façam o dinheiro chegar na ponta e acho que a gente até atrapalha o mercado estando presente lá. Dito isso, restam cerca de R$75,00 para a gente desinvestir e são basicamente três grandes posições, Petrobras, JBS e Eletrobras. Eletrobras a gente fez um pouquinho agora na capitalização para a empresa poder ser desestatizada. Petrobras cerca de R$30,00, JBS uns R$15,00 e Eletrobras uns R$10,00 ou R$9,00 por aí. São as três grandes participações. Então a Eletrobras a gente tem lock-up por seis meses. Petrobras ela vem passando por muita volatilidade, por questão do combustível, até questão de management da empresa, então a ação está oscilando muito. E JBS a gente, como você colocou, a gente já fez três blocos e continuamos acompanhando condições de mercado e sempre que tiver janela a gente vai eventualmente fazer alguma coisa. Eu não posso antecipar nenhum tipo de estratégia. Com relação a Petrobras, Gustavo, como é que você... O presidente deu aval, o PPI está discutindo. O que a gente espera de processo? Inclusive tem algumas ameaças, porque a Federação de Petroleiros disse que se isso seguir à frente, o país vai ver uma greve como a gente nunca tinha visto antes. Então, de que forma que o governo gerencia isso também, junto com esses outros players também, essa resistência que ainda há com relação à questão da privatização? Nesse momento atual, em termos formais, o presidente autorizou o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, a que a gente faça estudos, estudos da melhor forma e a melhor modelagem para a desestatização da Petrobras. Isso está sendo discutido no âmbito técnico-político pelo Ministério de Minas e Energia e pelo ME, junto com o Congresso, para ver a forma de conduzir. No momento adequado, eles devem contratar o BNDES para conduzir esses estudos, mas já tendo uma diretriz política, vou chamar assim, que está sendo justamente discutida nesse momento. E as pessoas me perguntam em termos de timing. Impossível dizer o timing. Porque primeiro a gente tem que entender qual que é as limitações das diretrizes políticas. Segundo, entender... E quanto tempo vai levar no TCU, né, para aprovar o edital? Segundo, entender qual é o melhor caminho, como é que isso passa pelo Tribunal de Contas e outros órgãos, para aí sim falar um pouco de timing. Então acho que é muito, muito cedo. Muito cedo para falar de timing.